Agora sim, bora testar o Kit Inspiration do jeito que tem que ser testado num postal. Pessoal, não sei se vocês perceberam o tamanho do pincel que eu estou usando e a quantidade de tinta que está sendo jogada nesse papel. Essa tinta rende muito, então ela acaba sendo econômica. Mesmo depois de seco, a tinta permanece forte e brilhante. O papel, apesar de ser 250 gramas, ele não deixa a desejar nem um pouco. É só controlar a quantidade de água que você coloca. Fechando com um pincel que te permite fazer partes delicadas. Ele, apesar do tamanho, carrega bastante água e tem um balanço perfeito. Gente, eu não podia estar mais feliz. Esses materiais vão durar para a vida e valeu muito a pena o investimento. E eu recomendo quem puder. Valeu!